Fala galera, continuando aqui a parte de materiais, eu vou falar de um outro asset aqui, bem bacana, que é um pouquinho mais caro, né, então é um conteúdo opcional, obviamente, né, que é o Best Advanced Tessellation, que é esse cara aqui, ó, esse material aqui, eu peguei as texturas lá no Poly Heavy, né, então eu consigo... Aqui, então eu peguei esse material aqui, lá no Poly Heavy, e trouxe aqui pra poder testar o Tessellation, e é bem bacana mesmo, a gente consegue ver aqui, ele coloca a iluminação e tudo mais, né, e aqui ele tira o Tessellation, então a gente consegue ver sem o Tessellation, né, e com o Tessellation, e aí vocês conseguem ver bem a diferença entre um e outro, né. E aí vamos lá, o asset, esse asset aqui, né, do Best Advanced Tessellation, vocês podem comprar caso queiram aí, né, custa 20 dólares, é da Amazing Assets, procura lá na Asset Store, E aí a gente consegue fazer vários, vários materiais baseados nesse material aqui, do shader deles, né, então a instalação é como todas as outras, vamos testar aqui de novo na nossa cena É, de Playground, né, que a gente tem aqui uma, um Groundzinho que a gente fez, né, É, aqui eu vou, vou pegar aqui o, o material que ele tá usando, né, É, lá na, no, no padrão dele, né, lá no, no sample Vamos procurar aqui o material Que, eu quero já pegar meio que configurado, né, Isso aqui, Floor Whiteness, eu vou copiar esse material aqui, ó, vou dar um Ctrl C, E aí eu vou colar aqui, tá, esse, esse cara aqui, do Rock Trail, a gente já tinha, é, E aqui eu vou colocar Rock Trail Tessellation, tá, Inclusive, eu acho que eu já mudei aqui os, É, eu já tinha mudado os materiais, ó, as texturas, desculpa, Então, base map aqui, né, que a gente usa o diffuse lá de, da, Daqui, vamos, né, você baixa aqui o diffuse, O displacement, precisa baixar agora, né, O normal map, o hooks, o IO e o metallic, né, Então, aqui o metallic, a gente tá usando o hook, tá, O normal map, o IO, no occlusion map e no displacement map, Eu tô usando o displacement mesmo do, que a gente baixa, né, E aqui vamos colocar, é, Colocar esse cara aqui, não, não, é o, Esse, esse branco aqui, é o, Esse ground aqui, ó, Que eu vou tirar por enquanto, É esse ground aqui de baixo que a gente quer, Que tenha o Tessellation, Então, perceba aqui que ele, Cria, Algumas, Desníveis, né, E cria alguns desníveis, A gente consegue até mexer isso aqui, Na parte de Tessellation, A gente consegue mexer no, Reduzir, né, Se achar que tá muito e tal, E, Ou a gente consegue aumentar também, Caso a gente queira, Mais desníveis de Tessellation, Perceba que, O seguinte, ó, O pezinho do, Do nosso avatar, Ele fica, Pra baixo do Tessellation, Porque o Tessellation, Naturalmente, Ele vai criar, É, Uma altura maior, Quando, Quando a gente, Aplica, A altura nele, né, Inclusive, ó, Ele perdeu o ground, Que eu desmarquei ground aqui, ó, Isso aqui é o mesh, Né, E, Vamos voltar com o ground aqui, Mas vamos, Vamos, Vamos colocar isso aqui, Com uma, Um lit, Isso aqui, Isso aqui, Isso aqui, Isso aqui, Então, Dá pra perceber que o pé tá afundado, né, A gente teria que subir um pouquinho, O, O, Subir um pouquinho, O, Essa camada de ground aqui, Pra poder, Ele não, Não ficar, E olha só que interessante, Ó, Como tem o Tessellation, Ele faz esses desníveis, Né, E tudo mais, O que que dá pra gente fazer, Por exemplo, Poderia ter umas poças de água, Né, A gente poderia colocar uma textura de água, No, No, No ground, E colocar, O Tessellation, No, Na parte de cima, Né, E olha só que legal, Ele faz uma sobreposição de texturas, Né, Como ele, Ele desnivela, Né, Vamos dizer assim, O chão, Ele também, É, Acaba criando essa sensação, Entre um material e outro, E tal, Bem bacana esse asset, Tem várias possibilidades, Aí, De, 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 De conseguir fazer, Né, Eu vou até aqui pegar o, 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 O sample dele, Ele vem aqui nessa pasta, Chamada amazing assets, Eu vou pegar aqui, O, O, Esse showroom aqui, Né, Pra mostrar alguns, Modelos que, Que vem nele já, Né, Padrão aqui, Quando a gente, Aqui a gente consegue tirar o tessellation, Né, E aqui a gente consegue mudar o material, Né, Ó, Então perceba, Com o tessellation, Sem o tessellation, A diferença que faz, Ó, Tem vários materiais, Ó, Por exemplo, Essa madeira aqui, Ela é bem interessante, Porque ela é chapada, E quando você coloca o tessellation, Ela, Fica de fato, No formato de madeira, Né, Esse aqui, Que bacana, Né, Então, Esse asset é bem simplinho, Né, Não tem muito mistério, E, E é isso, Valeu.